Você sabia que o IPTU em dia melhora as ruas de Joinville? Melhora os serviços de saúde. Eu ensino na rede municipal. Sei sim, o IPTU traz melhorias para toda a cidade. E a gente pode pagar à vista até 10 de janeiro com 10% de desconto ou parcelar em até 10 vezes. Mantenha sua contribuição em dia. Com seu IPTU, Joinville faz mais por todos nós. Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Joinville. Obrigado.